Imagine jogar uma partida de CSGO que comece muito difícil para você e seus companheiros. Aquela partida que nada parece dar certo, com os oponentes inclusive abrindo 8 rounds de diferença. Sim, 10x2 para o time adversário. Ah, mano, não, cara. Ah, não, ele tá chutado. Ele abriu de uma maneira forte ali em mim, cara. O que é isso? Imagine que essa partida, praticamente já perdida, tem uma reviravolta. E você está lá, matando quase 40 bonecos, muito próximo de conseguir virar o jogo, mas um dos seus companheiros com apenas 3 kills. 3x19, enquanto você 35x16. E um outro companheiro da sua equipe que está até conseguindo jogar melhor, entrega possivelmente o round mais importante do jogo. Boa! Valoriza, Felipe. Tem mais um, né? Boa! Valoriza, valoriza agora, valoriza, valoriza. Valoriza, cara! Presta atenção! Como que você agiria nessa situação? Como que você conversaria ali com o seu time? Com o cara que está matando pouco? Com o cara que entregou um round importante? Na sua opinião, qual a postura mais correta que um teammate deveria ter? O que todos nós sabemos é a postura que o Wave já teria. Imagina o Wave nessa situação, matando quase 40, virando uma partida que era praticamente perdida. Imagine como ele iria tratar o Felipeira após entregar aquele round. O Carlini, por não estar jogando tão bem assim. Quer dizer, o Carlini não estava matando muito, mas estava com a gente, estava seguindo o carro. Só que não estava dando nada muito certo para ele. Qual seria a postura do Wave nessa situação? Todos nós sabemos. Esse vídeo, eu quero mostrar a postura que eu tive. E não porque eu sou melhor que os outros, ou porque eu sou um ótimo GM, não. Mas é que depois que a partida acabou, eu notei que a gente só conseguiu virar esse jogo por conta da postura e por conta da maneira que eu tratei o meu time. Se eu tivesse perdido a linha, o final dessa partida seria totalmente diferente. Eu tenho certeza disso, cara. Eu tenho certeza. Wave deveria assistir esse vídeo. Eu sei que eu não sou ninguém, mas esse vídeo também é uma aula para ele. Eu tenho certeza. Costa, 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 valeu. Ué, vamos fazer cinco aqui, banana, vai. Só de, só de troca. Ai, foi a minha, não. Mano, como que esse cara não morreu, velho? Eita, pra eu lá, o Felipe. Ah, tá pra eu lá. Você é noob, cara? Eu estou usando pelo bem. Valeu. Então, mas tem pra cá, mas tem pra cá. Passou, pode ter comido base. Pode virar, não. Mais um, mais um. Mais um piscina. Estou chegando bem. Bang aí, bang out, bang out. Algo sem colete, chama-se dele. Tripla. Tem um banana muito. Caraca, mano. Esse cara é bom de abrir. Esse cara tá abrindo o bomb muito... Ele abriu de uma maneira forte ali em mim, cara. Que que é isso? Vou ruxar esse atleta. Tem medo. Não, tô mandando a print, tá legal? Olha, mano. A cabeça. Meu Deus, pidei tudo. A Bethânia. O bom filho, a casa torna. Oi? Você tenta cabelar. Você tenta cabelar. Eu tô sem que tinha um. Não dá pra ir mais não. Aqui já é, Elvis. Sai fora, mano. Não tô bruto, esse cara. Posso se ouvir o apartamento? Não, não, não. Ah, não. Sai fora, esse cara tá muito forte, mano. Ajuda aí, Felipe. Olha o que ele fez no Felipão agora, velho. Ah, não. Ele tá chutado. Esse cara tá chutado. Não chora não, bora a bunda. Não chora não. Caraca, eu dominei uma aqui, velho. É pra banana? Tô virando lá. Cuidado, Doc. Isso é perigoso. Posso mangar uma fala, hein? Pode, pode. Rápido, rápido. Rápido. Ok. Tem mais um. Matou, matou, matou. Ainda mais a cara, ainda mais a cara. É forte esse. Vai, vai, vai. Faz fadu, faz fadu. Isso. Linda. Ó, tá aberto aqui já. Ele vem com tudo, mano. Ele não tem medo de nada, não. Ó, vou bangar. Banguei. Pode ir, pode ir. Pode ir. Ai, meu Deus. Tá aqui, tá aqui. Ai, como o cara fez isso, mano? Vou matar. Tem mais um. Merda. Eu de costa pra você, filho. Linda. Bora, bora que tem jogo, rapaziada. Sem troll. Não, não. Pode peir. Passou. Mata, mata, mata. Esse cara tá sempre fazendo entry, mano. Ele tá jogando solto, velho. Foi mal, velho. Ai, não matei ninguém. Tinha três. Três. 88 e 56, Felipe. Tava todo certo. Ai. Ah, mata. Não, 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 não. O moleque no rato ali, parado. Ai, 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 ai. O narito tava malotovado, cara. Ele entrou mirado no bagulho. Ah, mano. Não, cara. Ó, já passou. Já passou aqui o... Tem triplo? Ai. Pilar na direita. Escuro, escuro. Escuro e banana, acho. Banana. Ai, valeu. Mano, vamos fazer três B aqui. Os caras tão batendo muito B. Tem já aqui. Tem já aí, já. Queimou, queimou essa carta. Ai, dai, dai. Já passou, já. Nossa, eu dando TK pra caramba no... Mano, eu vou fazer um avanço tapete aqui, galera. Vai um B aí. Peguei. Vem bem, mano. Que maravilha, Felipão. Cê baitou muito, meu mano. Vou bangar. Dominar vocês dois. Banguei. Pode ir. Ainda tô cravado, Felipão. Pode ficar. Boa, Felipão. Para o meio também. Mais direitinho. Para o meio também. Nossa, como eu me pegou o frango. Eu me peguei. 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 Não, não, não. Relaxa. Não, não. Vamos mostrar. Plantou. Vai gagalhou, mano. Relaxa. Ai, amassou. Acho que a mira aqui endureceu. Ai, cara. Irmão, se cê me der mais um TK, cara, cê vai ser que ficar dessa... Boa. Ó, galera. Vou falar. Aqui de terra, é só a gente jogar junto. Não inventar, tipo, loucura de ser herói, tá ligado? Ó, esse round aqui, mano. Mano, eu vou passar a banana aqui no cantinho. Faz um MF, tapete, desce campo. Tipo, força de escardar. Que aí o mano da B vai ruxar e eu vou matar o mano da B e vocês voltam pelo meio pra gente entra B, fechou? Como vocês viram, rapaziada, essa partida tava muito difícil. E já, já, eu volto com ela pra vocês. Garanto que vale a pena assistir até o final. Só quero dar um rápido recado antes. Um rápido recado não. Um rápido spoiler. O canal agora é parceiro do KDROP.com. Sim, eu não sou mais parceiro do SESC.com.net. Em breve um vídeo no canal falando sobre isso. Eu só adianto que vocês já podem ir utilizando o cupom DOG aqui no KDROP. Depositem em qualquer valor e fiquem ligados no canal nos próximos dias, porque, mano, o que tá vindo aí vai impressionar muita gente. Ó, 3H aí, 2H, 3H, 3H. Vamos ruxar. Matei um. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Mais um. Ah, mano, 3B. Joga junto agora, ó. Joga junto, joga junto. Eu vou acertar com você também. 1x1, sacato. Esse cara é da B. Maldita hora que eu bixei aquela faca. 1x1, sacato. Disfarçando ainda. Linda, Renato. Linda. Esse Renato joga, hein, mano. Esse moleque aí é diferenciado, velho, no check-kick, Carlinho. Tem um strafando. Nossa, 3B, 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 3B. Tem um aqui ainda, tá? Tem um campo, tem um campo. Sim. Maravilha. Vai entrar por aí? Entrei. Vai, tem, 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 Carlinho. Rapid. Tá indo nip, eu achei. Puxa um, vou. Vamos, galera. O que tem jogo? Tô entrando, eu dominei banana aqui, galera. Vem, Felipe, vem. Joga com nós aí que a gente ganha. Fica quieto aí, vocês dois, que o Felipe vai fingir que vai ser pra área e pra gente volta a ver com tudo, tá? Nossa. Ah, mano. Tem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Lindo! Galera, dá uma marcadinha ali pelo MF-Mei, eu vou tentar passar banana no shield. Passei na sigila. Passei na sigila. Mais um, mais um, mais um. Lindo. Tá aqui, tá aqui. Medo bom. Vai, Felipe. Felipe! Tomei de gank, pai. Caraca. Linda, galera! Boa! O Felipe do nada começou a aventar os caras. Os caras entrando e o cara parou. Matei um B. Abandona, abandona a história. O cara tava em cima. Bom B, bom B, bom B. Banguei CT. Tá merda, esse moço tá merda. Tô com você, Felipe. Tô com você também. Que eu sou fuda, deixa eles virem agora. Só fumei, deixa eles virem agora. Pode que eu tô numa posição que não consigo ajudar muito aqui. Aconte aí, olha o cachalho. Cachalho morto. Vamos ver se esse round aqui é na calma, mano. Eles vão fazer um rush, eu acho, alguma coisa assim. Duas HEs, morri, tô com 100 de vida. Puxou, puxou, ele sabe, filha da mãe, ele sabe. Puxou a banana, puxou a banana. Tá aí avançando, Renato, tá avançando. Juntos quatro, escolhe um lugar. Juntos quatro, escolhe um lugar. Ah, avançou a banana. Abre aí quem tá no meio ainda. Ah, não, mano. Joga, Filipão, joga, Filipão, joga, Filipão. Abre o tapete, Renato. Renato, troca de arma. Mais um, mais um. Juntos três, juntos três. Em cima, em cima, em cima. Arma na mão só. Por baixo. Abre o tapete. Aí ele vai voltar... Ele acerta tudo, mano. Mano, deixa ele clicar, deixa ele clicar e confia. O Filipão, mano, o Filipão, eu quase tava respondendo, eu falei, Filipão, ele não vai clicar, antes de clicar ele vai ver o Felipe, né? Ó, presta atenção, quando a gente tá assim, tipo, 4x4, 3x2, mano, junta, tá ligado? Oh, mal aí pelos... Mano, isso não importa, Carlyne, de verdade. CS, mano, isso daí é o que menos importa. Confia. Banquei. Banquei. Desmoquei CT. Ah, dois desmoquei CT. É... Bom, tá bom, tá bom. Fura não, fura não. Ah, então vai, então vamo. Sequei... Nossa. Tripla, tripla. Fiquei full-serto. Segura um pouco. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Valeu. Relaxa, ó, a gente, mano, a gente ganhou quatro rounds e perdeu um. Se a gente ganhar mais quatro, a gente já faz quinze. Valeu. Qual que você ganhou? Vamo lá, vamo lá. Entrar, entrar. Plant, plant, plant. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Tá, eu jogo aqui, Nato. Se quiser fechar? Tá. Só finge que vai ser a última calma, a gente vai botar a banana, tá ligado? Se não finge que foi a última calma. Puxa o meio, puxa o MF. Puxa o MF. Puxa o MF. Tá, Felipe? Matei, matei. Vamos, banana. Pode estar amarrotado o bomb, tá? Boa! A gente vai fazer uma cal que é arriscada, mas a gente não fez. RushB. Matei, matei. Tripla agora. Exatamente sério. Tripla meado. Plantar, plantar, plantei. Se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. Ah, olha isso. Relaxa, relaxa. Só fecha agora, só fecha agora. Nada aqui, nada aqui, Felipe. Ele vai morrer, acho que tá bom. E aí, cego? Vem que tá ameado. Tem um xuxa, tem um xuxa. Ainda, Felipe. Pode entrar. Ai, tava mirando, mirando. 3x3, galera. 3x3, galera. Boa! Valoriza, Felipe. Tem mais um. Boa! Valoriza, agora. Valoriza, agora. Valoriza, valoriza. Valoriza, cara. Presta atenção. Tadinho. Tá nip, tá nip. Tá vindo nip, não. Felipe, nip, abriu? Nossa. Não tá pra você, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Ah, não. Ô, parabéns, Felipe. Sério que tinha vida, cara. Não, mas não pode, cara. Que aí é o que acontece. Se fosse a Imperial, falo de atleta aqui com a do Team. Matei aqui, Felipe. Vamos, eu preciso ali de uma AWP. Tá com vocês, tá com vocês. Que pixel é esse, mano? Ué, agora é forçar e... MF, MF, MF. MF, MF, MF. MF, 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 MF. MF, MF, X, A. Lindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ter aqui, hein, galera. Boa! Aréia 2, aréia 2. Aréia. Se fecha agora, se fecha agora. Tá nip, tá nip. Fica vivo, fica vivo. Fica vivo, fica vivo. Fica vivo. Fica vivo. Cara, mano. Que jogo é esse, velho? Fechando, tô fechando. Fica vivo. Fica vivo, eu vou... Tem mais um B, tá? Tem mais um B. Ele tá beitando alguém. Tá, esse moco tá uma merda, esse moco tá uma merda. Meu filho, ele tá uma merda. Vamos ficar aqui, Caidinho? Paguei pra você, banana. Vou matar um C2. Tomei, ele tá mirando em mim já, tá mirando em mim já. Se quiser pode fechar. Linda flipão! Só se fechar, galera. Dois, dois, dois aí, Felipe, dois aí, Felipe. Dois caixão, dois caixão. Três. Tira a cara, tira a cara. Escuro um, escuro um. É, não tá pra vocês. Cadeu. Come, come, come os dois juntos. Os dois juntos, os dois juntos, os dois juntos. Se fecha. Abre, 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 abre. Mano, ainda acreditava essa partida, cara. Mano, nada, cê é louco. Ó, no último round, sei que abriu. Esses detalhes são importantes, tá ligado? No último round aqui. Meu Deus, mano. Que eu ia matar o Felipe. Enviar lá o Felipe. A gente perdeu essa partida, mano. Mano, eu, eu assumo. Eu entrei pra caralho. 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 Caralho.